A Pai de Jesus e o Amor de Maria estejam com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de evangelização. E a palavra que nós iremos partilhar hoje é o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 até os 35. Como ele é um evangelho bem grande, então nós iremos narrar só aqueles pontos que nós iremos partilhar. Mas se você quiser, você dá um pause aí no vídeo e você pode ir lá depois e voltar e ler o evangelho todinho e depois você vê a nossa reflexão, tá bom? Bom, narração do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, que vai nos falar sobre os discípulos de Emmaus, do versículo 15 até o 17. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhe como vendados e não o reconheceram. do 29 ao 35. Mas eles forçaram-nos a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. O dia entrou na região, entrou então com eles. Aconteceu que estava sentado conjuntamente à mesa e ele o partiu o pão, abençoou e serviu-lhe. Então se eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro. Não se o abrazava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os onze e com eles eles estavam. E todos diziam. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Ele por sua parte contaram-lhe o que lhe tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, então, o Evangelho, ele vai nos falar sobre os discípulos de Emmaus. É uma das palavras, das passagens mais lindas dos nossos Evangelhos. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. porque, eu gosto de todas as outras também, porque fala muito de nós. A passagem fala que Jesus ressuscitou e muitos voltaram para casa desamparados. Ele apareceu para Maria Magdalena, já nas primeiras aparições, mas muitos ainda não tinham acreditado nessa ressurreição. E foi o caso dos dois discípulos de Emmaus. Voltaram para casa. Eles pensaram que ia ter um guia, um salvador mais umicis, mas queriam tirar daquelas amarras de Roma, que eles eram subjugados. Não, mas Jesus só veio para morrer na cruz por nós, anunciar o reino de Deus e abrir as portas do céu. Então, onde nós iríamos iniciar uma vida nova, sem pecado, buscando, pagando todos os nossos pecados ali na cruz. E continuando a sua vida. Então, eles não pensavam desse jeito. E na volta para Emmaus, Jesus aparece no meio de nós. Por isso que eu gosto muito de partilhar essa passagem, porque fala de nós. E aí ele começa a falar, ué, por que vocês estão tristes? Ah, porque o Messias, o esperado, morreu na cruz. E ali Jesus começa a falar para ele das escrituras, mas eles não o reconheceram. Olha só, Jesus sempre está do nosso lado. Jesus sempre está conosco. Jesus está na Eucaristia. Jesus está no sacramento da confissão. Jesus está em tantas... Jesus está nas práticas. Tantas coisas que nós podemos cada vez mais se aproximar. Mas muitas vezes o nosso coração está fechado, né? A tudo aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós somos como esse discípulo. Por isso que eu falei para vocês. Que eu gosto muito dessa passagem, né? Por causa disso. Os nossos corações muitas vezes estão fechados. Mas não conseguimos ver que Jesus todos os dias está do nosso lado. E Jesus, então, caminha com eles até chegar em Amaus. E chegando em Amaus, Jesus vai passando para frente. Aí eles falam, Senhor, fica conosco. E ali Jesus fica com ele, né? E ao celebrar ali a Santa Ceia, novamente ali, através daquele pão, né? Aí sim, né? Os olhos deles se abriram e reconheceram o que era Jesus Cristo, né? O Nazareno, o Salvador, né? E ele desapareceu no nosso meio. Que nessa Páscoa, né? Nós possamos viver isso, né? Buscar todos os dias esse reconhecer de Jesus. No último versículo, ele, por sua parte, contara o que havia acontecido no meio do caminho. E como eu tinha reconhecido ao partir o pão. E o essencial, participar desse partir o pão e participar da Santa Missa, né? Onde ali é celebrada a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos na Palavra de Deus, né? Na primeira parte. E na segunda parte, com Jesus Eucarístico, né? Nós possamos viver isso bem forte na nossa vida. Para que nós possamos reconhecer que todos os dias Jesus está conosco. E todos os dias pedir para ele que fica conosco, Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir que Nossa Senhora intercida por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está gostando dos nossos vídeos, né? Dessas nossas partilhas da Palavra de Deus. Você possa estar aqui no botãozinho, né? Inscreva-se, né? Ative aí o sininho, né? Em todas. Para que todas as vezes que nós postarmos no vídeo, você receba uma notificação. Tá? Aqui embaixo também você pode escrever a partilha, né? O que diz esse Evangelho? Esse Evangelho é muito rico para nós, né? Tenho certeza que Jesus falou com você. E você compartilha com mais irmãos. Para que mais irmãos, né? Vai lá e compartilhar. Vai em tantas redes sociais onde vocês têm lá e nos ajude a evangelizar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com você. E amanhã estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal de evangelização.